A rocha sim Agora você me atende, responde minhas mensagens Dizem que tá sozinha e tá morrendo de saudade Antes de ficar comigo, nunca me deu moral Agora eu tô bombando e com a pegada Elas passam mal, notícia se espanhou Seu Bomberman estourado O Lucas Vucu agora é o delícia da mulherada E eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman Bum, bum, bum E eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman Bum, bum, bum estourado Com a mulherada Antes de ficar comigo, nunca me deu moral Agora eu tô lindo, conhecido e pegando geral Todos já sabem, tô estilo Pac-Man Correndo atrás das vindas de... E eu tô que nem o Pac-Man, que nem o Pac-Man Nha, 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 nha E eu tô que nem o Pac-Man, que nem o Pac-Man Nha, nha, nha Eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman Bum, bum, bum E eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman Bum, bum, bum E eu tô que nem o Pac-Man, que nem o Pac-Man E eu tô que nem o Batman E eu tô que nem o Batman E eu tô que nem o Boberman A rocha sim Agora você me atende, responde minhas mensagens Diz que tá sozinha e tá morrendo de saudade Antes de ficar comigo, nunca me deu moral Agora eu tô bombando e com a pegada Elas passam mal, notícia se espanhou Seu Bomberman estourado O Lucas Juco agora é o delícia da mulherada E eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman Bum, bum, bum E eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman Bum, bum, bum estourado Com a mulherada Antes de ficar comigo, nunca me deu moral Agora eu tô lindo, conhecido e pegando geral Todos já sabem, tô estilo Pac-Man Correndo atrás das vindas de... E eu tô que nem o Pac-Man, que nem o Pac-Man Nha, 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 nha E eu tô que nem o Pac-Man, que nem o Pac-Man Nha, nha, nha Eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman Bum, bum, bum E eu tô que nem o Bomberman, que nem o Bomberman Bum, bum, bum E eu tô que nem o Pac-Man, que nem o Pac-Man